Não custa nada, o chefe sou eu. Tenho um pilão, o chefe sou eu. Então, facas hoje, bom dia. Facas, como utilizar as facas, mas para fins culinários, não é? Tipo o Dexter. Não é, exato. Não vou ensinar aqui outros tipos. Tão psicopatas que nos estejam a ouvir, isto é para eles. Não, 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 tu próprio arregalaste os olhos quando eu disse isto, por isso eu te tive que esclarecer. Não, os meus tempos de faquirismo já estão longe. Já estão longe. Então, eu utilizo sempre, é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem, em casa para cortar frutas de casca grossa, tipo as laranjas, um molão, uma melancia, uma faca de serra. Faca de serra normalmente mais pequena, não uma faca muito grande, senão é mais difícil de manipular, mas numa base, numa tábua, cortando uma base que já aqui expliquei também, cortar depois toda a volta fatias de casca de fruta, mais fácil do que outra faca sem serra e muitas vezes as pessoas até se cortam a tentar utilizar outra faca. Depois, muito importante, que nós podemos, por exemplo, o peixe e a carne, congelar ligeiramente se queremos cortar lâminas finas. Muitas vezes me perguntam, mas como é que eu faço estas lâminas, este quase carpaccio de carne ou de peixe? Se congelar ligeiramente, depois com uma faca bem afiada, consegue cortar fatias finas sem estar a massacrar o peixe ou a carne. E depois o poder para um bolo, para um cheesecake, mesmo para um gelado, ou mesmo para manteiga, ou um foie gras, alimentos basicamente com, ou que estejam congelados ou com gordura, aquecer a faca para ela deslizar de uma ponta à outra. Maravilha. É isso, é um dos truques, há que eu utilizo também as cordas da guitarra para cortar, também dá aquelas mais fininhas, como o fio dental também, é verdade. Fio dental, para limpar os dentes, não é? Não se trata de... Não, há-se a delta, está mesmo a pensar no tipo há-se a delta. É isso, é isso, é isso. Há umas dicas de facas hoje, só para... está mal a saber, olha. Muita, cordas de guitarra nunca tinha ouvido, mas dá um certo estilo, dá, é rock and roll, não é? Mas isto da fruta, abrir fruta com facas que não são apropriadas, depois faz um... uma porcaria incrível e não se aproveita nada da fruta, portanto, sim senhor, é a dica das facas. Exatamente. Eu costumava descascar maçãs de uma maneira escandalosa, porque basicamente meia maçã ficava na casca. Exato. E o melhor é mesmo o resultado da maçã e comeres a maçã com a casca. Pois é, é verdade, é verdade, é verdade. Sou a favor disso. E aí metade da maçã fica nos dentes. É a casca. É, também é. A melhor. Não custa nada, o chefe sou eu. Tenho um pilão, o chefe sou eu. Comercial!